Fala Brasil! Fala São Paulo! Sexta-feira, meio-dia, vai rolar entrevista aí de emprego. 1.719.024 pessoas querem saber dos dois candidatos aí à Prefeitura de São Paulo. Vou conduzir com muito respeito. Pra quem não sabe, antes de candidatar eu, eu era entrevistador, até o Marçal Talques. Eu vou fazer com muito respeito, então, mandei mensagem com o Nunes no WhatsApp. Nunca troquei ideia com o Boulos, mas a equipe já respondeu pelo Instagram que vai. Espero que o Ricardo vá. Vai ser com muito respeito, não vou focar em passado. Vou fazer perguntas técnicas, que é o que o povo quer saber. Fechou? Te vejo meio-dia, então, Ricardo e Guilherme. E vamos ver quem vai levar essa eleição aí no domingo. Fechou? Direto de Roma aí, correspondente do Brasil, o Pablo Marçal. Bora! Marca aí. Sei que tá torcendo pro Nunes, sei que tá torcendo pro Guilherme. Coloca aí. Valeu.